Prefeituras e governos estaduais que tiveram obras pré-selecionadas para receber recursos da segunda etapa do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, tem até a meia-noite de amanhã para transmitir os dados de cadastramento ao Ministério da Educação. O PAC-2 prevê a construção de creches por meio do pró-infância, além da construção e a cobertura de quadras esportivas. Estão previstos recursos para mais de 14 mil obras. A transmissão dos dados por prefeituras e governos estaduais deve ser feita pelo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação, o CIMEC.